Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o Auto-OP, que todos já devem conhecer, mas entraremos em maiores detalhes. Muitos traders chamam esse tipo de operação de ordem ou gain-loss, onde assim que uma ordem é executada, outras duas são abertas simultaneamente, sendo uma de perda e outra de ganho. Quando alguma dessas é atingida, a outra é automaticamente cancelada. Nós demos o nome de Auto-OP, que é uma derivação de automatização operacional, pois como temos planos de expansão para essa funcionalidade, o gain-loss será apenas uma dentre várias opções para automatizar suas operações. Então, para compreender melhor esse conceito, vamos avaliar a seguinte situação. Quando eu entrar comprado no mini dólar, no mesmo instante, duas outras ordens serão enviadas, uma representando meu gain e uma representando meu loss. Portanto, se eu configurar meus stops para 4 ticks, no momento que for executada uma ordem de compra, o Profit Chart posicionará uma ordem de 2 pontos superior e inferior ao meu nível de entrada, respectivamente. Então, uma coisa importante a se ressaltar nas ordens oco é que elas não são a mercado. A ordem gain é uma ordem limite que vai diretamente para a bolsa, ou seja, ela fica pendurada no book. Já a ordem loss é uma ordem stop que também vai para a bolsa e tratada no nosso gerenciador e só vai ser executada quando o preço ou pontuação que estipulamos para este for atingido. Com quase toda essa teoria explicada, vamos ver como isso funciona na prática. O Autop está disponível em todas as funcionalidades operacionais da ferramenta, que são o nosso SuperDom, o Price Trader, as boletas comum de compra, compra e stop, venda, venda e stop e compra e venda, a boleta day trade e também no chat trade. Agora, para começar, acessaremos o menu roteamento e ir na opção editor de estratégia de roteamento. Aqui é onde começaremos tudo. A opção quantidade permite que você configure a porcentagem do total das suas ordens que você quer que o gain ou loss execute. No exemplo hipotético, vamos dizer que eu vou preparar a estratégia para 6 mini contratos e na opção quantidade eu seleciono 2 de 50%, totalizando 100. Isso significa que quando eu lançar uma ordem de compra, cada estratégia dessa vai representar 3 contratos meus, ou seja, totalizando 6 contratos no total. Então, eles serão estopados de acordo com a condição que eu criei. Ali eu vou determinar que para um seja 1 tick de gain e 3 de loss e na outra 3 ticks de gain para 3 de loss. Então, com isso feito, a gente vai salvar na estratégia, dar um nome de exemplo 1 e ver como é que isso se atua na prática. Com a estratégia já selecionada, vamos enviar uma ordem de compra-mercado. Observe que no ato que a minha ordem é executada, meu gain e loss é plotado automaticamente no gráfico, de acordo com o que eu havia pré-configurado no meu editor de estratégias. Também vale ressaltar que é possível você utilizar mais de duas estratégias. Então, por exemplo, se eu quiser executar uma ordem com 8 mini contratos e aplicar a ela 3 estratégias de roteamento diferente, é possível. Então, a gente configura aí 50% desse total, ou seja, 4 contratos e a outra metade a gente divide em duas de 2 contratos cada uma, equivalente a 25%, com stops, gain e loss diferentes. Então, o nosso loss aí para cada uma vai equivaler 3, 4 e 5 e o nosso gain vai ser 3, 1, 2. A gente vai salvar essa estratégia com o nome aí de, vamos colocar, exemplo 2. Agora, a gente altera o número de contratos, colocamos em 8 e enviamos uma ordem de compra-mercado. Novamente, os stops, gain e loss são plotados no gráfico, de acordo com o que a gente configurou. Agora, pessoal, para realizar o cancelamento das ordens gain e loss também é muito simples. Basta a gente clicar no X ao lado de qualquer ordem, seja de gain ou loss, e ao cancelar uma das duas, a outra é cancelada automaticamente, como vocês puderam observar nesse exemplo que a gente deu. Um ponto para a gente tomar mais cuidado aí é na hora de zerar ou inverter a posição. Então, supondo que nesse cenário onde a gente tem aí minha estratégia posicionada, eu decida que eu não quero mais esperar que a posição atinja nem o gain nem o loss. Eu vou lá e zero na mão. Com isso feito, as ordens gain e loss seguem plotadas e eu preciso cancelar elas manualmente. Então, essa situação vai ocorrer de igual maneira, caso você queira inverter também. Bom, o Auto Op possui uma função inteligente bem bacana aí, que é o ajuste automático. Então, se você enviar uma ordem de compra de 10 contratos e essa quantidade for executada parcialmente, por exemplo, apenas 5 contratos desses foram comprados, será que o gain e o loss vai entrar para todos os 10? A resposta é não. O Auto Op reconhece a execução parcial da ordem e se ajusta automaticamente de acordo com o que foi executado aí e aceito pelo mercado. E por fim, então, o Stop Offset, que funciona de uma maneira bem simples. Em resumo, caso o seu loss seja pulado no mercado aí devido a essa grande volatilidade que a gente tem tido ultimamente, esse seria o valor que você aceitaria em ticks caso haja alguma catástrofe aí, fazendo com que, na verdade, seu loss vire uma espécie de ordem de gatilho a mercado. Ou seja, 10 ticks abaixo do seu Stop Loss programado também no editor de estratégias. Pessoal, nós temos diversas funcionalidades em desenvolvimento que muito em breve serão adicionadas no Auto Op, feitas especialmente para aprimorar a sua capacidade de operação. Então, caso você tenha interesse, pode encontrar mais a respeito aí na aba Ajuda, na parte superior da plataforma e, se preferir, sinta-se à vontade para estar entrando em contato com a gente pelo número de DDD 51 3023 8272 ou pelo e-mail comercial arroba neologica.com.br que será um prazer falar com vocês para esclarecer qualquer eventual dúvida que surgir. Então, fique atento aos próximos vídeos e bons negócios!